Agora deixa eu voltar a conversar aqui com a doutora Isabela Delfino. Mau hálito é o assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde. Já vamos retomar com dúvidas, com relatos aqui no nosso WhatsApp, tá doutora? 991050400 é o nosso WhatsApp. Vamos soltar aí a tela? Dúvidas dos nossos telespectadores. O Anderson perguntou o seguinte, eu fiz endoscopia e nada foi constatado. Fui ao dentista e fui orientado a limpar minha língua com frequência. Resolveu o meu problema. Algo tão simples, né doutora? Que fez diferença aí na vida do Anderson que achava até que era algo mais grave, né? Exatamente. Só esse hábito de limpar a língua já pode resolver o problema? Sim, sem dúvida nenhuma. Daí a importância das pessoas adquirirem esse hábito de usar o raspador de língua. Você falou sobre esse raspador no bloco anterior, acho que acendeu aí até a curiosidade das pessoas. Que pelo menos eu era acostumada a fazer com a própria escova. Hoje tem uma ferramenta própria pra raspar a língua, isso? Existe. E é fácil de encontrar, doutora? Com certeza, é fácil nas farmácias, na própria internet, é super fácil. Só que aí temos as opções em plástico e tem as opções em cobre. Então sempre dá uma preferência pra o de cobre. Toda vez que escova você vai raspando a língua ali também. Muito bem, já deixa ali no cantinho, né? Já deixa no cantinho, exatamente. Muito bem, vamos para os mitos e verdades, né? Quando o assunto é mau hálito. Vamos soltar aí na tela pra gente ir acompanhando e você vai entendendo melhor esse assunto. É possível desenvolver mau hálito mesmo com uma boa higiene bucal. Isso é muito verdade, doutora? Verdade, verdade. Até porque mesmo com a boa higiene bucal, existem outros fatores, como a gente já conversou aqui anteriormente. Então pode ser algum problema relacionado ao sistema gastrointestinal, algum problema das vias aéreas respiratórias, superiores. Então assim, existem outros fatores que não são limitados apenas à higiene bucal. Muito bem. Daí a importância de procurar o profissional. Exato, pra entender o que é que tá acontecendo, né? Mais uma tela, mito ou verdade? Mau hálito é o assunto de hoje aqui, ó. Ficar muito tempo em jejum pode dar mau hálito. E aí, doutora, mito ou verdade? Verdade, exatamente. Muito tempo em jejum, a salivação diminui, o próprio estômago produz o suco gástrico e como o alimento não tem chegado, então é aquele mau hálito temporário, digamos assim. Era isso que eu queria saber. Existe um mau hálito que é ali momentâneo e um mau hálito crônico também? É, digamos que sim. O momentâneo é esse, quando a pessoa passa muitas horas em jejum, muitas horas sem beber água, que é muito importante a ingestão de água correta, né? Então, quando a pessoa não ingere água corretamente, a salivação diminui, então, os restos alimentares, mesmo escovando, vão ficando ali na cavidade oral. Então, esse é o mau hálito, digamos assim, momentâneo. Quando você vai se alimentar, vai melhorar. Muito bem. Mais uma tela, mito ou verdade sobre o mau hálito? Solta aí para a gente ver. Beber pouca água provoca halitose. Mito ou verdade, doutora? Verdade. A baixa salivação provoca halitose. E a baixa salivação é consequência de quem ingere pouca água. Então, a baixa ingestão de água, com certeza, é verdade, provoca halitose. É um conjunto de fatores, como a gente está vendo aí, né? Precisamos de uma vida saudável, né? Exatamente. Vamos ver mais uma tela. Mito ou verdade? Vamos ver. Solta aí. Alguns alimentos causam mau hálito. Isso é mito ou verdade, doutora? Verdade. Alimentos como alho, cebola, alimentos, comidas mais condimentadas. Então, tem uma fermentação maior. Então, provoca realmente mau hálito. Mais uma tela. Mito ou verdade para a gente acompanhar, pessoal? Usar aparelho ortodôntico e prótese causa mau hálito. Acho que é a dúvida de muita gente, viu, doutora? Isso é mito ou verdade? É verdade, porque o aparelho ortodôntico e a prótese possuem fatores de retenção de placa. Então, o alimento se adere com mais facilidade, tanto no aparelho quanto na prótese. Então, se a pessoa não tiver uma boa higiene desses dois equipamentos, digamos assim, então vai provocar mau hálito, mas se você fazer uma boa higienização do seu aparelho ortodôntico, fazer uma boa higienização da sua prótese, você não vai ter esse problema. Muito bem. Mito ou verdade? Vamos ver mais uma tela aí para a gente acompanhar sobre o mau hálito. Bom, olha essa aí. Presta atenção. Bom, bom, bom e chicletes podem resolver o problema do mau hálito. Isso é mito ou verdade, doutora? Resolver não, né? Pode disfarçar, digamos assim, né? Muita gente acaba postergando procurar o tratamento, às vezes com vergonha. E aí, nesse momento onde ele está sofrendo com mau hálito, ele tenta disfarçar com uma bala, com um chiclete. Alguns casos, acredito que até disfarce, né? Além daquele momento, né? Momentaneamente, mas é importante você procurar o tratamento, né? Exatamente. Tem relatos no nosso WhatsApp, vamos acompanhar aí no 991050400. É você no MD. Quero ver aí a próxima pergunta, próximo relato que chegou aqui no Zap do Mulher Demais. Eu tenho uma colega de trabalho que tem mau hálito e os dentes cheios de massas. O que será? Será que é falta de escovação? Ou será que é cária? Eu tenho vergonha de chegar e falar, eita situação. Me dê uma luz, essas massinhas, né? Que, às vezes, a gente identifica mesmo no sorriso das pessoas, né? Doutora, o que é que pode ser? Essas massinhas são tártaros, que são aquelas placas bacterianas que deveriam ter sido removidas com a própria escovação. E por não ter sido feito, então ela endurece e fica aquelas massinhas duras, parecendo cimento mesmo, preso no dente. E aí, só com a intervenção do dentista para fazer essas remoções de tártaro. Ela disse assim, me ajude, né? Eu gosto desse tipo. Existe uma maneira delicada de falar sobre esse assunto, sem ser invasivo, sem ser chato. Acho que precisa ter um grau de intimidade também, né? Exatamente. Eu acredito nisso, que tem que ter um grau de intimidade, porque, de alguma forma, você vai entrar numa particularidade do outro, e você não sabe como o outro pode receber isso. Então, assim, procurar de uma forma muito sutil. Se você tiver intimidade, se não tiver, procure alguém que tenha intimidade com a pessoa, certamente. E essa pessoa também já sentiu, já percebeu. Então, chega lá, dá um toque. Olha, começa com fulana, para ela procurar um dentista, procurar ajuda médica. Vamos lá, para tentar resolver esse problema. Com certeza, ela vai ficar muito mais feliz. Com certeza. Junta a turma toda do trabalho. Olha, o que vocês acham da gente dar uma passadinha do tempo? É, para todo mundo resolver. Fazer um mutirão. Solta aí na tela mais uma dúvida, que chegou no Zap do Mulher Demais. Vamos ver aí. Sou Kátia, Kátia Moraes, do João Paulo II. Meu marido é diabético e toma muitos comprimidos. Pode ser essa a causa do mau hálito dele? E se for, o que fazer? O uso constante de medicamentos, né, doutora? Pode gerar mau hálito também? Sim, pode gerar mau hálito, até porque o uso excessivo, né? Não que não seja necessário, mas o uso excessivo necessário de medicamentos pode provocar problemas estomacais. Sim, aí já é outra coisa. E, consequentemente, o mau hálito. Entendi. Como também a própria diabetes também provoca um hálito específico, né? Então, assim, quem tem diabetes tem um cheirinho específico dessa questão. Então, acaba não sendo tão agradável também. E nessa pergunta, ela fala, né, o que fazer nessa situação, já que é algo mais específico, é o uso de medicamentos. Deixar de tomar, ele não vai, né? Não pode, né? Conversar com o médico dele sobre isso e, sendo necessário, procurar um gastro para poder ver uma medicação conjunta para resolver o problema, caso seja no estômago. Sobre a questão de tratamento, né, doutora? Em aspectos gerais, porque cada caso vai ser bem específico, né? Mas, em aspecto geral, tem mau hálito, o que é que tem que fazer? Procurar o dentista. Simples e direto, né? Procurar o dentista. Porque, a priori, os problemas vão estar, a princípio, relacionados à cavidade oral. Sim. Então, com o dentista, a gente vai conseguir resolver, caso seja, e caso não seja, nós podemos encaminhar. Mas esse diagnóstico primário, o dentista é quem deve fazer. Porque a maioria dos casos vão ser resolvidos ali, no próprio consultório odontológico. Muito bem. Vou deixar aqui o Instagram, então, da nossa dentista, né? Começa a semana fazendo esse investimento, cuidando de você, da sua saúde, da sua boca, né? Que, às vezes, é até um cartão de visitas mesmo, o seu sorriso, né? A conversa que você vai ter com outras pessoas também é muito importante. Tá aí, tá na tela, arroba a doutora Isabela.Delfino, pra você entrar em contato com ela, até que ela volte pra cá com outras temáticas também, né, doutora? Obrigada pela participação e boa semana, viu? Obrigada, eu que agradeço a participação. Gostei demais, até mais. Obrigada. Muito bem. Você viu aí, né, gente? É um assunto que eu até comentei lá no comecinho, que é meio chatinho, né? As pessoas têm esse preconceito, mas se você ficar só com preconceito, ele não vai resolver nada, né? Tem que fazer alguma coisa a respeito pra cuidar de você e da sua saúde também.